E o que acontece? Eles é quem dizem para o governo, isso está ok, isso não está ok. Então, de posse desses laudos, você faz todo o registro. Aí você tem os produtos de grau 1, que é, por exemplo, shampoo, condicionador, isso é grau 1. Que você tem que fazer isso, mas você não precisa mandar a documentação para Brasília. Produto de grau 1, nós fazemos em 20 minutos lá na empresa, o registro dele na Anvisa. 20 minutos. Produtos de grau 2, leva 180 dias. Todo o processo é feito em 20 minutos, mas ele precisa da liberação do órgão regulador. O grau 1, não. O grau 1, ele libera na hora. Ele acredita em tudo que você fala. E a Anvisa é o... Interessante para vocês verem o que é o Brasil. A Anvisa tem o melhor sistema de regulamentação sanitária do mundo. Um dos melhores. Porém, fiscaliza mal para caramba. Eles são bons para fazer lei, mas são ruins para fiscalizar. Se a Anvisa fiscalizasse, eu não teria perdido esses 300 e tantos milhões que eu falei aqui para vocês. Só que a gente fala assim, perdeu, agora vem o fato negativo. Você pega uma empresa dessa, por isso que eu falo para vocês, que dinheiro você tem que ser ardil. Quando você olha o que essa empresa paga de propina, gente, para fiscal, sabe? É assim que a coisa move. É. Compra silêncio do delegado de polícia, sabe? Compra. Não vou omitir para vocês. Há pouco tempo vocês viram o caso aí, de um da família Skin Cariol, que se envolveu com uma formulação aí, quase mataram ele. É um jogo sujo. É um jogo sujo. A Tânia não faz isso. Então, ela sofre, mas eu quero morrer em paz. No dia que eu morrer, eu quero saber que eu não... que o conhecimento que os meus mestres me passaram, eu usei ele certinho. Eu não quero... não quero ser responsável por ter feito estrago no mundo. Não, não, não. Eu acredito em algo mais. Aliás, eu tenho certeza que existe. Graças a Deus. Graças a Deus. O que tem cabelo ondulado, o que tem cabelo ondulado, o que é alisado. Recentemente, minha esposa gastou uma grana no salão lá para alisar, mas 48 horas depois foi uma outra grana para enrolar o cabelo. É isso mesmo. E a Tânia, tem mercado nicho, ao contrário, veja, alisar, enrolar produtos para ondular o cabelo, tem? O mesmo produto que alisa enrola. É o mesmo. Porque como é que funciona? Imaginem que isso aqui é um fio de cabelo, nós vamos entrar dentro das duplas hélice de DNA. Para que elas mantenham coesa, não desagregue, elas são unidas através das pontes de sulfeto. Então, quando essas pontes estão retas, você tem um cabelo liso. Quando essas pontes se cruzam, você tem um cabelo cacheado. Mas isso aqui é tenso, tem muita tensão estérica. Então, o que faz? Ele arruma um formato para que a tensão estérica diminua aqui. Então, esse formato é o quê? É o cacho do cabelo. Então, o que você faz? Quando você faz uma reação química para alisar o cabelo, você rompe essas ligações e depois você as reordena no novo formato. Então, quando você pega um cabelo liso, que você enrola ele, como é que você vai alisar? Você pega ele, enrola ele, gera uma série de tensão nessas ligações aqui, de enxofre. Aí você aplica o tilglicolato, o que ele faz? Ele abre essas pontes de enxofre e alivia a tensão. E aí você religa de novo em um outro posicionamento. A hora que você tira o produto, o que acontece? Se ela ficar... Se o fio ficar reto, tem tensão. E para eliminar a tensão estérica, ele cacheia o cabelo. E vice-versa para alisar. É o mesmo produto. A técnica é que muda. E é muito legal quando você sabe trabalhar com essa técnica. Mas, olha, faz coisas lindas, fantásticas. Então, nós trabalhamos nas ligações DNA. Tem um limite. Você não pode romper mais do que 20%, porque senão você perde o fio de cabelo. Tem um limite para poder fazer isso. E se mulher ficar careca, meu amigo, é complicado. O João, mas você sabe que isso é uma coisa que eu procuro o tempo todo? Eu fico lendo alguns artigos aí para ver se eu acho alguma plantinha milagrosa. Tem alguns produtos aí que fazem nascer cabelo. Regaine, mas o Regaine é masculino. Mulher não pode usar, dá câncer no útero. Regaine é usado para tratamento de câncer de próstata, é a finasterida. E Viagra, Viagra também faz nascer cabelo. Pode chegar e comprar, não, estou funcionando. É Viagra, é para nascer cabelo. O Viagra também faz nascer cabelo. O que tem é o seguinte... Hã? Faz. O que tem é o seguinte... Gente, é para nascer cabelo. Vocês não entenderam a história. São vasos dilatadores. São vasos dilatadores. Os vasos dilatadores têm essa propriedade porque eles ativam o sistema circulatório periférico, então ativa o bulbo. Porém, o nosso organismo é sábio. Ele apresenta o chamado efeito rebote. O que é feito o rebote? O cabelo vai e depois ele cai. Tanto que quando vai se fazer implante de cabelo, eles têm que tirar dessa região aqui, porque aqui não tem memória para a queda. Não vou entrar na genética porque eu não sei. Mas eu sei que não tem memória para a queda. Eles tiram dessa região e implantam na frente. Porque esse cabelo da frente tem memória para a queda. Porque o cabelo está dentro de um processo evolutivo da espécie humana. O cabelo liso funciona como um cobertor térmico para proteger o cérebro de baixas temperaturas. E o cabelo cacheado funciona como um radiador. Por isso que as pessoas de clima quente têm cabelo cacheado, porque o ar penetra, aquece, resfria e sobe. Então ele resfria o cérebro. Agora, dentro da escala evolutiva da humanidade, daqui a alguns milhares de anos, não vai existir cabelo. É, cabelo não é necessário. Então, a questão toda está dentro de um processo evolutivo. É, é, é evolutivo. Pode falar, eu sou mais evoluído. É isso aí. Então, nós lidamos com isso. Mas é importante que nós entendamos isso, porque o cliente, o consumidor, ele não sabe disso. E se ele não sabe disso, ele quer. Por exemplo, eu já sei que tem um processo evolutivo por trás. Agora, conhecendo a ciência, como é o caso aqui, grande oportunidade para vocês, como a ciência pode manipular isso e deixar o cabelo das pessoas? Porque isso é só através da ciência que vai ser feito. Esses dias, o meu filho, ele disse que quer ser administrador de empresas, mas eu acho que ele ainda não admitiu que talvez ele seria um bom químico. Então, ele fica me falando do DNA dos telômeros. Ele está encantado com os telômeros. Principalmente porque ele descobriu que alguns bichos são eternos. Eles não morrem. Eles vão até um ponto e não morrem nunca. E são descobertas recentes da biologia. E meu filho, nossa, ele se encanta com isso. Aí eu falo, quer ser administrador de empresas? É igual essa aqui. Ah, vou ser administrador de empresas. Eu falei, tá bom, vai ser. Aí um dia chegou para mim, pai, o que é engenharia de produção? Eu, yes, DNA funciona. Aí, não, porque eu vou ser isso, vou ser aquilo. Outro dia, ele falou assim, pai, bolso de iniciação científica, yes, DNA funciona. Porque eu sou doutor, a mãe foi doutora. Então, quer dizer, vai percorrendo. Está no código genético isso, é bem legal. Então, gente, essa é uma área que dá para se explorar bastante. Acreditem, Ernesto, em rato se faz nascer cabelo. A desgraça é o ser humano. Você cura bicho. É, ué. Bicho não morre de câncer. Você cura bicho. Você faz órgão para o bicho, funciona. O ser humano tem uma coisa a mais. Mamíferas. Funciona. Nossa. Eu, olha, quando, de 2007 a 2008, eu virei pesquisador de novo, por causa da Ronilda, né? Estudar muita coisa sobre oncologia, gente. Se mata câncer em bicho, o bicho não morre de câncer, morre se você quiser. Mas quando chega em ser humano, é tudo diferente. É tudo diferente. Esses dias eu estava assistindo um programa na Discovery, eu não sabia, né? E eles estavam falando que todos os seres vivos do planeta Terra têm uma sequência genética comum. O que muda é como elas interagem lá e que dá a cada bicho da tua espécie. O ser humano, ele tem cromossomo a mais. E eles chamam esse cromossomo de cromossomo alienígena, sabe? Bem interessante, ou seja, o ser humano tem algo a mais. Ele não é só matéria. E está dentro de um processo de evolução mais complicado do que a gente consegue entender. Por isso, o que funciona para bicho funciona bem em ser humano. É isso. Mas, ó, uma grande oportunidade, esse negócio, ah, fazer nascer cabelo, pode parecer brincadeira. Mas só a ciência vai conseguir fazer isso de forma séria. Teve um cara do Amazonas, foi matéria do Globo Repórter, ele fazia um shampoo, mostrou aquilo, e eu comprei dois shampoos daquilo. Gente, era um caldo de coliformes fecais, aquilo. Caldo de coliformes fecais, sabe? Não usei, deixei, joguei fora, sabe? Porque coliformes fecais, puro aquilo lá. Também, também. É isso. É isso. Tchau.